Vamos lá, preparem-se para fortes emoções, porque essa daqui é na língua de vocês. Aqui me dão mais uma vez entre fotos e alguns papéis te escrevendo uma outra canção Tantas coisas que eu quero dizer enquanto penso em você que não cabem no meu coração O que eu faço para esquecer é essa voz que faz estremecer e esse olhar que me tira do chão Quero ver vocês dançando Meus amigos nem querem me ver, todo o tempo eu falo de você e dizem que virou Oh, que vocês nem são uns fofos, olha Se eu pudesse apagar meu desejo, te deletar do meu pensamento Fingir que eu tô melhor sem seus beijos, que enterrar esse meu sentimento Você é o melhor amor que eu nunca tive Uma estrela que eu só posso observar Um território desconhecido Só que tão familiar Você é o melhor amor que eu nunca tive Uma miragem que eu nunca vou alcançar A minha vida vai em declive Não paro de pensar nesse amor que eu nunca tive Já tentei ficar com outro alguém Não dá certo, isso não me faz bem É o seu rosto, eu vejo você Acho que estou ficando louco Me desfazendo pouco a pouco Eu só quero voltar a viver Eu tento encontrar um sentido Mas meu caso não tem salvação Só carrego um sorriso fingido E um vazio no meu coração Você é o melhor amor que eu nunca tive Uma estrela que eu só posso observar Um território tão desconhecido Só que tão familiar Você é o melhor amor que eu nunca tive Uma miragem que eu nunca vou alcançar A minha vida vai em declive Não paro de pensar nesse amor que eu nunca tive Você é o melhor amor que eu nunca tive Uma estrela que eu só posso observar Uma estrela que eu só posso observar Uma estrela que eu só posso observar Um território desconhecido Só que tão familiar Você é o melhor amor que eu nunca tive Uma miragem que eu nunca vou alcançar A minha vida vai em declive E não paro de pensar E não paro de pensar Nesse amor que eu nunca tive Nesse amor que eu nunca... tive E vive Vocês fizeram o sucesso dessa música Muito obrigado Obrigado, gente Tô tão feliz até que enfim Consegui cantar essa música em português No Brasil Já cantei lá pros gringos Agora era a vez do Brasil É o melhor amor que eu nunca tive Uma miragem que eu nunca vou alcançar A minha vida vai em declive Não paro de pensar Tchau 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 Tchau